O source eu joguei muito também, o 1.6 na lã eu era embatido. 1.6, o source. Essa arma aqui eu vou ter que entrar assim, beleza. Olha só quem tá ali, ó. Ó o ratão, ó o ratão, ratão no aquecimento, Deus do aquecimento. Espera em eu não animo umas rankeds não, esperinha? Eu jogo, jogo, jogo. Não demorou. Mas como é que pega leve? Eu tô muito ruim, né, mano? Tem que jogar aqui, tá vendo essa experiência que dá no final, esse pouquinho, essa mixaria aí? Tem que pegar 3 níveis com essa buceta aí. Ah, estéreo, você não morre, estéreo? Eu morro, pensei que você que não ia morrer. Porra, tinha que meter 3 headshots ali e o fiato ficou de pé ainda. Nossa, esse ratão até agachar pra atirar o cara agacha. Caragar. Morre, filha da puta! Ah, mano, não, não é possível isso, sério, na moral. Eu sempre começo mal nesse bagulho, mano, eu não entendo. Trouxa. Pelo menos eu morri pro quadro, porque eu não vou chutar pra nenhum de vocês. Porra! Estéreo. Me respeita. Hum? Pode do meu tiro não. Ah, vai, não morreu. Ele não morreu, parceiro. Vai se fuder. Nossa, eu tô na arma 1 ainda, eu atassado. Tá acontecendo aqui, caralho? Estéreo, me respeita, estéreo. É, não fiz nada, hein? Caralho, mané. Boa! Ah, mano, nossa, eu não tô encaixando, não tô encaixando. Quando a mira não encaixa na cabecinha, é foda. É sinal de que tá na hora de ir pra cama. Ah, mano, estéreo, enfio 15, headshot no estéreo, estéreo não morre, viada. Não dá. Mano, você nem viu de onde você tomou, mano. Como não? Eu tava trocando tiro com você, viada. Você me respeita. Não, eu tava lá. Estéreo. Respeita, estéreo. Dá uma facada ali no ratão. Se o ratão tivesse meado, agora ia chorar. Eu sempre começo mal pra dar uma graça, pra dar uma chance pra vocês. Estéreo. Ratão, me respeita. Sai daqui, você quer essa faca, seu filho da punta? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Estéreo. Vou pegar uma arma boa, pelo menos, agora. Nossa, estéreo, agora deu um headshot, porra. Estéreo me levou na faca, ô, Pedro. Filha da punta. É, porque você merece, né, Pati? Só porque eu sou o melhor de nada aqui. Levar na faca, dois pontos, né? Não, levar na faca, você pode o cara. Você pode o cara. Mas você é UPA também, não é UPA, não? Não. Mas eu não sei se quanto com o Mumble, duas kills. Caralho! Nossa, agora eu... Viado! 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 Morreu. Agora foi lindo. Nossa, também, pelo amor de Deus, eu tinha matado seis ali, sem morrer. Os caras estão atrás da gente, um spawn, mano. Trouxão. Nossa, o cara não conseguiu me matar. Ah, se eu tocar doze de repetição ali, agora eu levava. Agora fodeu. Essa doze aqui. 4 milhões de anos pra pegar uma kill com ela. Ah, a hora que eu pegar UPA, que é a hora que eu mais gosto, passa rapidinho, velho. Ah, não! Caralho, tá foda. Eu tô aqui na corrida com o maluco. Ah, mano. Nossa, o maluco agora me dá uma facada. Eu ia ficar tão puto. Ah, ratão, eu ia pular em você na faca. Ratão, eu ia fazer ali Assassin's Creed, viado. Ah, vai tomar no cu, velho. Vou tirar no meu frag, mano. Olha aí, Pati. Boa, obrigada, ratão. Virei, virei. Ficou a chip, mano. Tô líder, tô líder, tô líder, tô líder. Caralho, mano. Me reduziu, me levou na faca. O cara que vem com faca, mas... Ah, não, o cara me passou, velho. Eu tava ali, filha da puta. De onde a filha da puta passou? Ah, mano. Ah, tomei mais nada. Caralho, dois com tiro só. Caralho, caralho. Que louco, ratão. Ah, ratão, foi bonita mesmo, viado. Cadê o respeito, ratão? Agora eu nunca, viado. Agora eu nunca, viado. Se eu não pegar essa aqui, eu não pego mais nenhuma, viado. Só vamos, time. Me escolta, caralho. Me escolta, time. Me escolta, time. Dei a volta aqui, time. Pega umas hetero. Pega umas hetero também. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Vai, time. Não, 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 não. Porra, Sky Hard. Não fode, cuzão. Me escolta, time. Não, caralho. Caralho, todo mundo na vaquinha aqui. Ih, caralho, Sky Hard, seu puto. Me deixa de matar. Nossa, como eu odeio essa faca, mano. Ah, não, ratão. Ah, não, ratão. Eu tô atirando no teu amigo ali, ratão. Ah! Sai, sai daí, indioca. Toma. Ah, não. Aí é um tiro de terra, esse cabotão. Não, eu odeio esse Mr. Cutter. Eu ganhei de vocês de novo, mas eu odeio esse cara. Que ódio, véi. Que ódio, que ódio.